Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Vamos falar sobre um assunto interessante, vamos falar sobre o envolvimento da igreja no carnaval Sabe o que é interessante? É que a gente fez Agora, o último Perguntas e Respostas é um programa que a gente faz só com a pergunta do público E foi, ele foi lá agora nessa sexta-feira, antes do carnaval, isso As perguntas eram, crente pode tomar cerveja sem álcool e beijar e ficar, é pecado? Rapaz, o pessoal está se preparando para o carnaval, não é possível, essa era a pergunta assim Olha, para você que está assistindo, você viu que o negócio do zika é transmitido pela saliva Então cuidado também, tá? Crente e não crente que quer curtir esse carnaval de jeito maluco Mas a gente vai falar um pouco sobre como é que uma igreja se manifesta, evangeliza Que tipos de estratégias ela pode usar no carnaval Muitas já fazem blocos de carnavais, que é muito interessante Tem o ir no enredo, né? E vai lá, tem comissão de frente Faz todo um trabalho bonito de coisas que são feitas às vezes até na igreja De teatro, fazem como se fosse na rua, e vai cantando, para e prega, tem a bateria André, acho que isso é misturar, acho que é demais, não é? Vamos entender um pouco isso com os pastores Recebo aqui ele que é pastor presidente do Ministério Vinde Amados Meus E também presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil Pastor Jarvis Brito, pastor, bem-vindo Obrigado André, é mais uma vez um prazer estar aqui com a família Da Boas Novas e também aqui no programa Atenados na Geral Sempre com temas, muitas vezes polêmicos, mas também muito atuais, né? Muito interessante, esperamos nessa tarde de hoje poder elucidar as dúvidas Não deixar mais dúvidas, né? Mas elucidar Porque às vezes tem problema que a gente acaba deixando mais dúvidas Não, mas a gente tá bem ultimamente, tá bom Aqui a galera, também recebo ele que é pastor do Ministério Profético, Rújo Leão Também conferencista, pastor Tiago Pitini, pastor, bem-vindo Que Rújo é o Leão É, que Rújo Leão aí, gente, né? Tu é a favor ou não? O quê? Espera um pouquinho, né? O quê, André? O quê? Me segura, Jesus, me segura, Jesus André, eu vou só pra blocos cristãos Qual, aquele sovaco de Cristo? Eu também recebo ele que é pastor da Igreja Evangelica Ministério Internacional do Avivamento Pastor Everson Rodrigues, pastor, bem-vindo, Atenados Obrigado André, obrigado a todos os pastores por estarem aqui, né? Sempre um prazer a gente poder participar desses temas aí Que tem ameaçoado vidas aí pelo Brasil Deixa eu contextualizar o pessoal Que eu fiz uma brincadeira agora Uma piada meio que do Rio de Janeiro, não sei Que eu falei, o bloco sovaco de Cristo Que de fato existe um bloco de carnaval de rua Que não é cristão Com esse nome, que fica ali Ali no bairro, ali, acho que Botafogo Que é debaixo do Corcovado Onde tem um Cristo Redentor Então a visão que eles têm É a visão de fato do sovaco do Cristo Redentor O nome do bloco é sovaco de Cristo Tem que ser sovaco da cobra Tem que ser sovaco da cobra Eu também recebo aqui no Atenados Ele que é pastor da Assembleia de Deus e Ministério No Leblon, Ronaldo e Luciano Ronaldo, obrigado pela sua presença Atualmente em Nova Holanda Eu tô vindo no Atenados Do Leblon em Cidade de Deus Do Leblon em Rocinha Agora em Nova Holanda, né? O pessoal fala Poxa, que chique, né? Na Zona Sul, Leblon Calma, mas ela é no Novo Holanda É só Ministério Bem-vindo, meu amigo, aqui no Atenados na Geral Prazer Olha, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso Em diversas cidades, evangélicos Saíram sim às ruas Formando um bloco carnavalesco Para evangelizar os foliões Por exemplo, pastor Marco Antônio Teixeira Aqui do Rio de Janeiro Ele é fundador e responsável Pelo bloco Mocidade Dependente de Deus Muito bom esse nome Desde 1988 Prega durante as festas O pastor, que também é fundador Da comunidade internacional da Zona Sul Aqui no Rio de Janeiro Conta que esse seu bloco desfila Duas vezes por ano Um dos foliões de Cristo O pastor Sérgio Oliveira Conta que o bloco desfila Na segunda-feira de Carnaval No centro do Rio de Janeiro E também no dia seguinte No Flamengo Zona Sul do Rio E aí ele fala O intuito é tirar almas do Reino das Trevas E também o bloco O intuito é tirar do Reino das Trevas Ponto O bloco Cara de Leão Que talvez seja um dos mais famosos Criado pelo apóstolo Ezequiel Teixeira Do projeto Vida Nova De Irajá Desfila há 19 anos E atualmente possui 5 mil integrantes E possui também Por exemplo Um carro abre alas Uma bateria Que alterna samba Funk E desfila na Avenida Rio Branco Também no centro do Rio de Janeiro E fala Estamos nos fazendo de carnavalescos Para ganhar vidas A participação de igrejas evangélicas No carnaval Tem gerado grandes polêmicas Na mídia em geral Uns acreditam que realmente O evangelho deve ser pregado Nesta festa Mas outros dizem que isso Não precisa ser feito E que outras Há Existem outras formas Que o evangelho Possa chegar a essas pessoas Aos foliões Dizem que pessoas Utilizam-se dessa desculpa De evangelização Para participarem do carnaval Igrejas mais conservadoras Têm criticado Outras iluminações Que defendem A participação dos evangélicos Na festa da carne E é isso que nós vamos Debater hoje aqui No Atenas na Geral Deixa eu talvez Inicialmente Começar para o senhor Tiago Favor ou contra? Olha querido Eu não sou nem favor Nem contra Eu sou a favor Sempre do bom senso Da liberdade Da individualidade De cada um Eu A minha pegada Como pastor Eu não ensino Os meus discípulos Minhas ovelhas O que eles podem E não podem fazer Eu ensino eles A serem inteligentes Porque Deus Criou eles Doutores de inteligência E ensino eles O bom senso A boa consciência Consigo mesmo E a boa consciência Com Deus Agora eu acho Que tudo é válido Né? Por que se esconder? Por que a gente Se retirar? Por que a gente Né? Agora também Não critico Quem se retira Eu acho muito legal Se retirar Ter momentos ali De intimidade com Deus De busca intensiva De Deus E também acho Muito interessante A iniciativa De ir pra rua De mostrar a cara De evangelizar De mostrar a alegria Que há em Cristo Estando de cara limpa Sem droga Sem algo Enfim Eu acho que Tudo é válido Você aproveita Você tem um posicionamento Mais liberal Mais centrado Mais A minha visão É muito parecida Com a do pastor Bom senso Bom senso Por que? Tem momentos Que eu discordo Tem momentos Que eu concordo Qual é o propósito Qual é o fim Tudo depende O que motiva O que motiva A pessoa a fazer Se o alvo Realmente Infelizmente Foi muito sábia A palavra do pastor Em falar A questão de bom senso Infelizmente Lamentavelmente Muitas pessoas Que entram Talvez nesses blocos Talvez não entrem Com o objetivo De almas Eu falo de uma forma Isolada Uma pessoa Outra Um grupo Aí sim Se eles estão entrando Ali para dar lugar A carne Para poder aproveitar Para fazerem aquilo Que gostariam de fazer E não podem fazer Oficializar aquilo Através de músicas cristãs Aí saiu do objetivo Mas eu creio que Se o pastor Tem um chamado Para isso Específico Eu não tenho Até o dia de hoje Deus não mandou eu fazer E se eu boto o pé lá Sem Deus mandar fazer Aí eu me queimo Aí eu talvez perco Um monte de jovem Então mas Deus Não me mandou fazer isso Então nós ainda Adotamos o critério De retiros Nós gostamos De aproveitar esse momento Para tirarmos o momento De confraternização De comunhão Agora eu valorizo muito Eu tenho Eu digo que a minha visão Mudou de 8 10 anos para cá Antigamente eu era Muito mais religioso Não quero dizer Se é que eu Eu era mais tradicional Em relação a isso Eu achava isso um absurdo E tal E até muitas vezes Critiquei Depois que eu vi o fruto A Bíblia fala Pelo fruto se vê a árvore Quantas pessoas alcançadas Que estão hoje na igreja E que foram alcançadas Em dias de carnaval Que talvez usaram Um momento De depressão ali De conflitos Para se lançar na carne E eu conheço pessoas O próprio apóstolo Ezequiel Teixeira Que foi citado Um grande amigo meu também Pastor Simon Araújo Em Vila Velha Que é a missão Praia da Costa Poxa Faz um trabalho Sensacional ali na orla Ele esteve já na nossa igreja Pregando algumas vezes Então assim Pessoas sérias Seríssimas E que a gente vê frutos Agora se o pastor Não fizer isso De base de uma visão de Deus De base de uma orientação Ensinar Preparar os jovens Para isso Entender eles Numa visão de alma De reino E de base de uma cobertura Espiritual Ao invés de você ganhar Você vai perder Quebra todo Aí que é o perigo Eu sou a favor Descajado Sou a favor Da evangelização É que ele abriu a bíblia Ele abriu Vai vir Vai vir Agora É uma colinha Eu não vi o livro daqui não Eu não vi daqui o livro não Mas quando abriu E estava com o marcador Falei Ele se preparou Eu só fiquei tranquilo Que tinha um para apanhar junto Então ia dividir a força Totalmente a favor Evangelização A igreja 24 horas 365 dias por ano Na verdade A igreja precisa evangelizar Ganhar almas para o reino dos céus Agora eu sou contrário A de repente a gente ter que Parece assim Que usar O mesmo artifício Que o mundo já está usando Já está fazendo Então acho que a igreja pode Pode propor Ela deve Pode propor Algo diferente Mostrar realmente para o mundo Evangelizar Ganhar almas para Cristo E dizer assim Está aqui Esse aqui é o caminho Do reino dos céus E acaba O meio Que eles usam Talvez não transparece Para a pessoa Que está do outro lado É necessário uma mudança Pois é Você está falando um pouco de metodologia Eu achei interessante Eu falei André Evangelismo ok Agora A maneira de evangelizar Parece que você está discordando um pouco Isso Trazendo Pegando Na mesma lógica Saindo um pouco aqui do carnaval Que é o tema do programa Mas eu vou na comunidade Tem aquela questão do funk Do baile funk A gente não consegue alcançar aquele povo Propondo por exemplo Um baile funk góspelo Certo? Uma ação parecida Não tem As pessoas que querem se encontrar com Cristo Que precisam Elas querem algo diferente Elas querem sair daquele estilo de vida ali Então parece que a gente acaba assim Alimentando um pouco isso tudo Quer dizer O que a gente quer? Chegar um dia numa cristianização Do Brasil Do Rio de Janeiro E o que Qual é o nosso E pensa no futuro É que o carnaval vai ser dominado Pela mentalidade cristã Por exemplo Os padres faziam muito isso Quando chegaram no Brasil Ele tem a festa Faz uma fogueira Então vamos dizer que é o nosso Vamos fazer igual O secretismo Foi a estratégia da igreja católica Entendi De você pegar o que é É pagão Que é mundano Porque isso é claro E aí vai mudando os nomes André É pagão o carnaval Com certeza É uma festa É uma festa Que se torna Não é de Deus Se tornou cultural É claro Que é muito bom Vamos abordar isso ainda A questão cultural também Não só religiosa Mas cultural Essa para a próxima parte Eu também tive uma educação cristã Muito rígida Então há um tempo atrás Eu achava isso muito Muito gritante Hoje em dia Eu entendo A questão da igreja Se posicionar em tempo E fora de tempo Agora Quando a gente fala em evangelismo Às vezes A igreja também Só pensa no evangelismo Numa data específica E não pensa que ela tem que estar Na rua 24 horas Como o pastor Ronaldo falou Passa uma mensagem errada Às vezes para a igreja Olha A gente só evangeliza No carnaval Parece que Há uma super valorização Da igreja Ao carnaval Beleza Mas por que no dia das mães não? Por que a gente não faz uma ação Com mães Daqui da nossa comunidade Só no carnaval Eu entendi Eu acredito que sim Por que não vai na rua Para a rua na páscoa Entendeu Que são datas também Que se tornaram culturais E que tem um certo Paganismo junto Entendeu Eu acredito assim É importante Quer dizer Mas também Eu acho que não exime A possibilidade De aproveitar esse momento Para que eu volto a dizer Para quem tem esse chamado Também aproveitar o carnaval Todas as outras áreas São interessantes sim Onde talvez eu veja Eu concordo com o pastor Ronaldo Na preocupação com a questão De metodologia Mas por exemplo Talvez aquele público Que está ali naquele momento Nas ruas Eu digo assim Eu não faço Não faço Porque Deus não me chamou Para isso Mas aquele público Que me chamou Que está ali na rua Talvez ele não esteja Interessado naquele momento Em um outro método Não o atrairia Talvez Agora o que vai talvez Mostrar o diferencial é Como está sendo A forma de caminhar Ou de dançar Ou de pular Daquele povo Que está naquele bloco Como eles estão vestidos Eu acho que isso Começa a mostrar uma diferença Qual é a letra da música O que a letra da música mostra Algo depreciativo Algo que fala de orixás Algo que fala de vulgaridade Ou algo que fala De uma proposta De um novo reino Então É uma coisa a se refletir Daqui a pouco No segundo bloco A gente volta Falando sobre isso Eu vou começar ele com As escolas de samba Fazem samba enredo Os blocos evangélicos Os cristãos Fazem hino enredo E eu tenho um Que eu vou mostrar para você No próximo bloco Vamos para o rápido break Daqui a pouco Não é o Me Segura Jesus não Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente continua falando Um pouco sobre isso Bem Se é evangelismo Também Mas é num bloco E tudo E eu concordo Com o evangelismo Mas discorda estratégia A gente vai acabar chegando O que nós discordamos É da roupa Que as pessoas vestem Das músicas Que elas cantam E como elas dançam Então Vamos entrar um pouco Também no uso e costume Sei lá que a gente vai Entrar um pouco Porque também é evangelismo Quando a gente fala De bloco Gente não é Tem uma comissão diferente A mulher vai ser minua Só que ela é da igreja Não existe isso não A pessoa vai cantando Músicas cristãs Tem um grupo Que vai varrendo Todo mundo está na avenida Também dando folheto Mas existe uma caracterização Um pouco maior Parecida O carro abre alas Que faz um teatro Que eles botam lá A morte de Jesus na cruz Que salvou todo mundo Sempre tem uma temática Diferente Mas vamos para o segundo bloco A gente fala um pouquinho Mais sobre isso E vai ter vídeo Do apóstolo Ezequiel aqui E de um hino Enredo para você também Tá bom crente? Não sai daí A gente vai para o rápido break E volta já já Segundo bloco Do antenado Na geral para todo o Brasil Estamos falando um pouco Sobre como a igreja Deve evangelizar no carnaval E muitas igrejas Fazem blocos Evangelismo Como a igreja deve lidar Com essa situação No último bloco Eu falei que a gente Que nos blocos Que fazem evangelismo Principalmente aqui no Rio de Janeiro Eles tentam se assemelhar As parafernales Vamos dizer assim Que existe no carnaval Então tem um carro alegórico Existe o carro alegórico Existe comissão de frente Que nos carnavais de hoje Que até Não que eu queira defender carnaval E a gente fala É pecado Mas muita gente assiste carnaval Eu de vez em quando vejo Pelo menos Os takes principais Pode ser alienado Tem uma questão cultural Por trás disso Mas assim Já Graças a Deus Não que seja bom Mas já não vejo Tanta nudez E exposição Como era antigamente Entendo eu Virou uma coisa mais Cultural Da criatividade Do que da exposição Principalmente do corpo feminino Na nudez Mas isso também Não quer dizer nada Talvez são estratégias Mas existe aquela comissão de frente Que entra no carnaval Que entra fazendo um teatro Então existe isso No bloco Fazendo teatro e tudo E tem a bateria E a bateria vai tocando o ritmo Que a gente já fala Que ritmo não é pecado Vai muito a letra E no carnaval É samba enredo Nos blocos evangélicos São hino enredos A gente vai ver Esse hino enredo Da Igreja Batista Atitude Que é uma igreja Aqui da Barra da Tijuca No Rio de Janeiro Veja só Igreja Batista Atitude Central da Barra Dá um show de atitude Vem comigo É só alegria No castigo A libertação Limpa, renova Prospera E dá salva Rapaz, olha Enquanto a gente fez isso O Ronaldo estava aqui assim Ele era contra Mas eu vi o dedinho dele levantado Ele no final Ele vai inclusive fazer Ensinar como o cristão Deve sambar, não é isso? É o fascista Não, falei de evangelizar Não fazendo Mas ele é bom Não fazendo bloco De jeito nenhum Eu pensei que ele ia fazer um Não, é Discordando de se fazer bloco Vamos entrar nisso Um pouco Com a evangelização A gente ouve a letra Lembra o samba A gente acaba de falar Ritmo não é pecado É um samba E a letra Trazendo libertação e tudo Tem uma letra E aí Qual a tua abordagem Um pouco sobre esses aspectos Porque Talvez a dificuldade Que muitos têm Às vezes até eu tenho Já tive mais Tenho menos hoje Poxa, mas tem que ter Um hino enredo Tem que ser esse nome Tem que ter uma bateria Igual a escola de samba Tem que ter carregórico É a proximidade Da maneira que Que se é apresentado Aquilo, né? André, eu tava até falando Aqui em off Hoje eu faço Um evangelismo no carnaval Chamado Jesus Beat Music Jesus Praia e Música É um evento Sensacional Totalmente voltado Pra um público Não cristão Entendeu? Eu entendo A importância É tipo um luar, não é isso? Ele cresceu a proporção Agora Agora é um evento Eu lembro dos primeiros Os primeiros começaram Com luais Foram vários luais Seguidos Até chegar no período Do carnaval Que virou esse evento Que teve uma proporção maior Hoje ele funciona Esse carnaval Nós estamos fazendo O Jesus Beat Music Porque estrategicamente A gente É como falou A gente vê fruto Vê resultado realmente Mas eu penso o seguinte Cada estratégia Ela tem que ser pensada Pra um público específico Por exemplo Quando você fala De pescaria Você não dá Pra um peixe Lá Quando você vai pegar um peixe Uma isca Que ele não Queira comer Ok? O grande problema Que nós vivemos Às vezes Na questão do evangelho É que nós não usamos As iscas Nós queremos converter Às vezes Pessoas que já são cristãs A aderir àquele tipo De cultura Ou aquele tipo De movimento Então por exemplo Eu sou totalmente A favor do evangelismo No período do carnaval Mas eu também sou contra Pegar cristãos Que nunca conviveram Com aquela cultura Obrigado E inserir eles Inserir eles nesse contexto Foi aquilo que você falou Em off Pode ser um perigo Quer dizer Deixa eu até falar O que eu fiz em off Mesmo pessoal Foi quando começou Aquela Onda de gospel Night De festa Não sei o que Eu promovi um E é muito aquilo Que você falou mesmo De que o André Qual a proposta Minha proposta era Caramba Vou lotar isso aqui Vou vender ingresso Vou ganhar dinheiro De promoção de eventos Não sei o que Três horas da manhã Olhando assim Fui lá no camarote Vim lá embaixo Todo mundo dançando Tudo O Espírito Santo Falou no meu coração André O que você está fazendo aí Porque eram garotos Que cresceram comigo Na Assembleia de Deus Eu falei Eu olhava Conhecia todos As mães Nunca pisaram Numa boate na vida E a primeira pessoa Que colocou eles na boate Fui eu Falei Vamos fazer um gospel Claro que Não era uma boate Num ambiente normal Mas se assemelhava Você acaba criando Uma linha tênue Que pode De repente Num determinado momento Poxa gostei disso aqui A semana que vem Vai ter evento Não E buscar um entretenimento O que a gente Precisa pensar é o seguinte Precisa pensar é o seguinte O secular Ele tem um investimento Muito mais pesado Na questão de estratégia Do que nós cristãos Porque quando você fala A gente faz um evento gospel Com uma infraestrutura Às vezes mínima E aí o cara lá Do meio secular Ele usa tudo de tecnologia Para atrair a galera E muitas das vezes Esses eventos Só vai aos crentes É verdade Você tem que Você tem que Mensurar Os frutos Os resultados A gente tem que ser Pragmático nesse ponto Né Então Fazendo os eventos Orando Pedindo direção ao Senhor E mensurando Os resultados Com certeza Quando ele falou assim Fiz-me de louco Né Para ganhar os loucos Claro que Tem gente que usa isso De desculpa Para estar lá no mundão Ah estou fazendo Mas não está ganhando ninguém Dentro disso que o pastor Falou Por exemplo Discas Né Nós temos na nossa região Onde fica a nossa sede Lá em Nova Iguaçu No distrito Que nós estamos No centro Tem muitos Pessoal de skate Skatistas Satanistas Jovem se veste de preto E Eu não vou ganhá-los Não adianta Que eu não vou Só salvo Deus faz o que ele quer Mas eu digo Estrategicamente Eu não vou ganhá-los Indo lá Distribuindo folia Ou tentando Exatamente O que a gente faz A gente faz Todo ano Agora Esse ano passado Que nós fizemos Nós fazemos uma festa Na região Conseguimos a autorização Da prefeitura Para fechar a praça principal Né Colocamos ao invés De entrada paga Entrada com alimentos Né E a gente coloca Jogo de luz Levamos o vovô do skate O tirolin Levamos o André Viana Que projetou as principais Pistas de skate Levamos malabares Com Pirofagia Com a Jocum E montamos pista De skate móvel Fizemos a coisa O pessoal foi Foi doido ali Jogos de luzes Mas o que que acontece Botamos isso De base de oração Porque o pessoal Não sabe que na véspera Nós oramos Colocamos um grupo De intercessão Gimos a praça toda Clamamos por almas E detalhe Entrou uma turma Preparada de jovens animados Falando Namorar e beijar Hoje não Quando ia alguém namorar O pessoal chegava Com buzina Com tudo Hoje não Hoje não E uma coisa que a gente Tem que entender também Tivemos quase 30 jovens Se convertendo naquela noite E uma coisa que a gente Tem que entender de fato Do evangelismo estratégico No carnaval E o carnaval é diferente É diferente De uma abordagem dessa É um desafio Eu não sei em todos os estados Eu já participei de dois Você vai no ambiente do carnaval Naquela pipoca mesmo Irmão É um pega-pega Eu participei Eu conheço amigos Já comecei depois de amigos Conforme aquilo que o professor falou André Tem que ser gente preparada Que nunca Se o cara nunca foi exposto àquilo E vai lá Eu já tive amigos Conheci que o cara Porque vamos lá Quem vai fazer esse evangelismo Principalmente no Brasil Vai vislumbrar São jovens da igreja São jovens da igreja O menino está solteiro Está atrás de namoro É jovem É crentino Mas está solteiro Ele vai lá Ele vê um monte de menina Bonita Linda Que talvez ele nunca conseguiria Na vida dele Beijando 30 Porque está bêbada E sai beijando todo mundo 20, 30 Ele chega Eu já tive amigos Foi evangelizar E beijou 3, 4 O perigo é ele mudar de bloco Por isso que o evangelista A pessoa que tem chamado Para o evangelismo Geralmente é a pessoa Que saiu daquele meio Que viveu naquele contexto Que Jesus libertou Teve uma experiência De conversão Agora o cara vai voltar lá Exatamente Naquele contexto Em que ele estava Ele conhece Ele conhece Agora é diferente Como a gente está falando É que você pegar um cara Que foi criado dentro da igreja Nascido e criado dentro da igreja Nunca frequentou esse tipo de lugar E você inserir ele naquele lugar Ele não vai saber administrar aquilo Se defender É uma ovelha para matar tudo Um monte de mulher Exterminua na rua Gente bebendo Pegação O cara nunca viu aquilo Então tem que ter A galera Os evangelistas O pessoal que tem esse chamado Para trabalhar nessas áreas E aí que eu falo Do que o pastor fala de chamado As pessoas que vão para a rua Volto isso Tem gente que eu acho Que está fazendo Que não foi chamado para isso Tem um modismo também No meio cristão Que infelizmente Eu não estou fazendo Mas se você começa a fazer Eu vou lá fazer Pastor Ronaldo faz Eu vou fazer Eu não quero nem saber Se Deus me chamar É uma questão social De integração Todas as igrejas fazem O cara não tem um são Não tem chamada Agora Esses pessoal Eu vejo que eles põem uma turma Até para proteger esses jovens Eles ficam ali em volta E ficam olheiros Eles ficam olheiros Você vê que o jovem Você vê que o jovem está se dispersando Cara, vem para cá Entendeu? Então assim Tem que ter também Até uma equipe de supervisor Que é aqueles que vão Que você sabe Primeiro que alguns Não devem ser autorizados Não deixa de ser uma guerra Não deixa de ser uma batalha espiritual E os outros tem que estar ali E tem isso E tem isso Eu já pensei uma vez Do cara de leão Existe todo um critério Não, você não Com certeza Porque tem convívio Na igreja Você sim Prepara o jejum Oração Porque não é simples Eu participei dois anos consecutivos Junto com a Jocundo O impacto na apoteose E em Copacabana E na apoteose Evangelizando mesmo Os sambistas lá Todo mundo E em Copacabana Diretamente com O pessoal homossexual Então assim Na época de carnaval Então assim A gente sabe o desafio que é Você tem todo um treinamento Para você entender aquilo Eles fizeram bloco Você pode até falar O errado Mas o Jocundo Trabalha assim Eles entram com um grupo De samba mesmo No meio do carnaval E aí Teve um evento Até que a gente conseguiu Autorização para eles Tocar em um palco Numa região Eles entram Tocando um samba O ritmo É o ritmo Não canta nada por enquanto O pessoal começa a sambar ali Aí vem a equipe Cerca aquela galera Que está sambando E eles já começam a cantar Os samba Os ino enredo Ino enredo Entendeu E nessa a equipe Já começa a fazer o evangelismo Direto ali Entendeu E aí entra a letra E já Funciona Funciona O que a gente precisa pensar Por exemplo Eu sou a favor do retiro Não sou a favor do retiro Como algumas pessoas dizem Que o retiro É uma fuga Eu acho que o retiro Ele é uma estratégia De consolidação Comunhão E até mesmo Para Você pega um jovem Que às vezes Conviveu com isso E ele não consegue Às vezes Driblar esse momento Do carnaval Ele está lá Três dias Retirado Tratamento espiritual Sendo consolidado Para uma transformação Mas eu acredito também Que a gente tem que estar na rua Agora Estar na rua Eu acho que o grande problema É esse que foi falado A gente pensa O seguinte Vamos fazer É por fazer Então vira moda Vamos supor Ah a igreja Cara de leão Do pastor Ezequiel Teixeira Eu conheço Ele tem Então eu também tenho que ter Porque senão O meu pessoal vai lá Para o bloco Cara de leão Quer dizer Acaba perdendo o propósito Nós decidimos fazer O evento de carnaval Lá na igreja Porque a minha igreja É numa esquina E eles fecham a região lá E o único acesso Que as pessoas têm Para o carnaval É passando em frente A nossa igreja Então Uma vez nós estávamos olhando Eu falei Meu Deus Tanta gente Tanta gente assim E hoje nós temos Muitos jovens transformados Que foram alcançados No carnaval Do ano passado E esse ano Não vão curtir o carnaval Porque ano passado Eu levei um grupo de samba O samba para Deus É um evento de rua Não é para a igreja E os caras chegaram Pararam Pensaram que era um samba De carnaval mesmo E aí eles falaram Pô Jamais imaginei Que um evento Góspel Pudesse ter alguma coisa assim Hoje estão convertidos O carnaval Perdeu eles esse ano Né Então assim É estratégia Tem alcance de verdade Mas a gente tem que entender Qual é o público Que eu estou Que eu estou alcançando Qual é o meu chamado Eu estou com uma isca Não é para crente Então lá na nossa igreja Isso não é evento para crente A nossa equipe vai para a rua Nós somos cristãos Nós vamos alcançar Essa geração Que adere a esse tipo Não é promover a cultura Do carnaval Esse tipo Esse tipo de cultura É fazer para tirar Se servir Eu vou te falar E lembrando É uma atividade da igreja Sendo atividade da igreja É aquilo O cara A igreja às vezes Tem várias atividades De evangelismo Durante o ano inteiro Aí aquele grupo de jovens Não participou de nenhum Aí chegou do carnaval Eles querem participar Que é uma questão Os pastores que tem o chamado E tem o preparo Eles entendem isso Vão acompanhando as pessoas Eu fui uma vez Há muito tempo atrás Mas no cara de leão Para acompanhar Eles falam não Você não Você não Por que? Porque meu irmão Tu não fez isso Não fez isso Não veio para a escola dominical Não veio para cá Não veio para querer participar agora Então tem que haver Critério também Não é indiscriminado Gente vamos lá Todo mundo bota a camisa aí O abadá O que for E vamos tocar e vamos embora Não é bem assim Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Eu quero ouvir o apóstolo Ezequiel Que mandou uma mensagem Para a gente também falando um pouco Sobre essa abordagem Essa estratégia A visão que Deus deu para ele Quais os frutos Que ele tem visto Durante esse tempo Então não sai daí Que a gente continuou falando um pouco mais Sobre igreja e carnaval A gente volta já já Estamos de volta No Antenados na Geral Falando um pouco sobre a igreja E também as estratégias de evangelismo Durante o carnaval Algumas igrejas confletam Outras fazem bloco Outras se retiram Nós estamos falando um pouco sobre todas Um dos pastores Talvez o pastor que faz isso Há mais tempo Há quase 20 anos E com mais expressão e força No Rio de Janeiro Principalmente É o apóstolo Ezequiel Teixeira Da igreja Cara de Leão A gente já conhece como Cara de Leão E ele fez uma mensagem Para a gente aqui no Antenados E vamos ouvi-lo Olá amigos do Antenados Na Geral Eu sou o apóstolo Ezequiel Teixeira Passou o projeto Vida Nova de Irajá E nós estamos aqui Para nos reportar Sobre o bloco Cara de Leão Que há mais de 20 anos Sai nas ruas do Rio de Janeiro Fazendo um evangelismo estratégico Dizendo para o povo Que Jesus não tem apenas Quatro dias de alegria Mas uma vida inteira de alegria E não uma falsa alegria Uma alegria verdadeira E permanente É um bloco que verdadeiramente Procura confrontar Na realidade É um evangelismo estratégico De confronto Enquanto as músicas de carnaval Falam de orixás Rabocos Guias E tantas outras coisas aí Demônios Nós falamos Do amor de Deus Enquanto as músicas Quanto a história do inferno Nós passamos contando A história do céu Para as pessoas Dizendo que Jesus os ama Também Que morreu lá Pois por eles Está aí a finalidade Do nosso próprio evangelismo estratégico Nos dias de carnaval Obrigado a sua participação Está aí uma coisa interessante Que ninguém esperaria Também de uma fala desse É um evangelismo de confronto Porque quando a gente fala isso Ninguém Ah, vocês estão Se adequando a ele E ele falou Não, ele vai lá E a gente E isso é importante A gente está tentando Confrontar Durante a mensagem Só teve um problema Nesse vídeo Eu sei A camisa do Vasco Jesus Não é vice Mas aí que eu acho Que você não é vice Selou a credibilidade dele Deus está com ele mesmo O pastor não conhece a Bíblia Jesus falou Eis que estou com o Vasco Todos os dias Eu não consigo Das escolas principais aqui do Rio Nove fazem referências diretas A questão religiosa A São Jorge Deus e Zeus Deusa Mãe Natureza Naquele conceito panteísta Salgueiro está invocando mesmo Salgueiro vai ser assim Uma sessão de candomblé mesmo Ali Ao ar livre ali Todas as entidades estão invocando São Clemente Falando de Travessuras do Diabo Referentes a festivais diabólicos Mitologias gregas Candomblé etc Da Mangueira também Então Não vem com essa história De que é uma questão só cultural Existe sim Uma ideologia De se De se doutrinar realmente De dizer assim Olha Creiam nisso Acreditem nisso Sigam isso Até porque o carnaval Ele tem Ele tem um fundamento religioso O carnaval E quem produz o carnaval Não despreza o fundamento religioso Apesar de ter se tornado Uma festa cultural Então o grande problema E o que o apóstolo Ezequiel Teixeira falou É que Quando nós trabalhamos com a estratégia No carnaval É uma estratégia de confronto E não de aderir a cultura do carnaval E transferir a cultura do carnaval Para o povo cristão A nossa ideia não é essa O trabalho não tem esse foco Nós não queremos ir passar para o Caí Então infelizmente Disputar com as escolas Infelizmente De repente o conceito de alguns Até seja esse Mas esse não tem que ser o motivo Porque é questão política Esse não tem que ser o motivo Não Infelizmente Algumas lideranças Por não ter uma estratégia De entender que Esse é um momento evangelístico De confronto realmente E uma equipe que está pronta Para alcançar esse tipo de público Eles acabam trazendo isso Para a cultura da igreja E trazer para a cultura da igreja Que eu acho o complicado Porque nós temos uma cultura própria Uma cultura bíblica A Bíblia fala Às vezes eu entro Nesses pensamentos assim Que eu fico Eu fico meio São insights É Porque eu penso o seguinte Por que não se produz uma festa O povo cristão Numa data X Que causa um efeito E se torne também cultural Porque assim A gente sempre pensa o seguinte A gente sempre Trabalha em cima do de confronto Então olha lá A festa junina Jesuína e tal E tal tal Que a gente só bate Né? Mas não se cria algo Que por exemplo Inclusive Apresenta algo novo Inclusive A sociedade em geral Independente de ser cristã Ela vai aderir Quando a gente olha A questão do derramamento Do Espírito Santo Havia uma festa em Jerusalém Que era uma festa popular Inclusive E foi naquele momento Que o Espírito Santo Decidiu descer Atrair a multidão Estratégicamente Para que aquela multidão Recebesse a mensagem do Evangelho Inclusive E aí tinha povos De todas as Todas as nações reunidas E aí houve uma Isso aí Uma disseminação Do Evangelho Exato Então a gente precisa Como cristão E eu acho que isso vai partir A partir de um princípio De unidade Das lideranças Da igreja Dos pastores De conversar estratégias Muito além Às vezes De uma festa pagã De rebater algo Que já existe De rebater apenas Algo que existe Não vamos ficar rebatendo A gente sei fazer Por que que não pode? Por que que a igreja católica faz? Por que que os carnavalescos fazem? O JMJ Entendeu? Para um país inteiro Por que que a igreja evangélica A comunidade evangélica Não se reúne e fala assim Não nós vamos tornar Uma festa cultural Vamos colocá-la Num calendário oficial E vamos já ser bem sem pressa Para produzir isso Tentaram fazer isso com a marcha Para Jesus Mas a marcha Se tornou política Ela é contaminada Com várias coisas Na nossa região Da Nova Iguaçu Eu como presidente Do diretório estadual Da sociedade bíblica A gente está fazendo Todo ano Dia da Bíblia E conseguimos Esse ano Pela primeira vez O apoio oficial da prefeitura Já está entrando Porque já é lei federal Nós estamos contendo Como lei de Nova Iguaçu Esse ano A prefeitura Pela primeira vez Nós contratamos Trelétrica As igrejas ali organizadas Saiu em redes de TV Tanto em RJ Como a RIT também E saiu em outras redes Cobriram o evento E o que acontece E também tem outra coisa Que aconteceu Esse ano A prefeitura patrocinou Palanque, som Patrocinou tudo para a gente Coisa que eles não faziam Só em festas Agora Dentro disso que o pastor Falou também Isso funciona mesmo Essa visão É assim E a gente está lá Promovendo a Bíblia Sai com marcha Sai com orquestra Trelétrico Faz o 7 de setembro Dos quentes Sai dando Bíblia para todo mundo E o interessante É que o pessoal vai saindo Do comércio Dos mercados Eles vão olhando Pega o blog Que foi do carnaval Reveste eles de Bíblia Partindo do princípio De que igreja É muito mais do que legião É reino Jesus veio estabelecer reino E todo reino Tem a sua própria cultura Existe hoje Já um movimento No meio evangélico Que está trabalhando Em cima das Cinco festas judaicas A primeira Que é o Pessah Páscoa Depois vem O Shavó Que é o Pentecoste E na sequência Vem Tabernáculos Tabernáculos E Ranucá Enfim É uma coisa Salutar Porque é Bíblia É cultura De Deus É algo que Deus instituiu Pode ser uma forma Também Da gente estar promovendo Uma cultura Do céu Do reino do céu Eu acho que é legal Tirando essa questão De Ah é coisa de judeu Não Mas eu acho que É bíblico É bíblico E é algo que foi O próprio Deus Que estabeleceu E acho que Pode ajudar a gente A se consolidar Como cultura Eu não sou contra Por exemplo Resgatar esses tipos De festa Por meio cristão Mas eu sou totalmente Contra quando Nós Brasileiros Matamos a nossa cultura Então assim A gente precisa pensar É importante Trazer a referência Mas nós temos Uma cultura própria também E a gente precisa De fato isso vai ser uma referência Judaica Se a gente vai Isso como coisa no Brasil Ah mas é de Israel Tá falando alguma coisa Tipicamente Nós temos Nós temos a nossa cultura Você vai lá pra África Algumas regiões Se você quer alcançar Aquele público lá Você tem que aderir A aquela cultura E você tem que trabalhar Em cima da cultura Transformando os aspectos Que são contrários A palavra Mas você vai aderir O estilo de música E por aí vai O André tem Igreja lá E sabe como que é lá O ritmo é totalmente Diferente do nosso Ela vai cantar um hino Que a gente canta aqui e lá Então tem toda essa questão Não tem dessa não Eu não sou contra o resgate Vem com o hino da arpa Não tem Que lá o negócio é requebrado Então assim Eu não sou contra o resgate Das festas Como referência Na questão tipológica Na questão tipológica Do que ela representa Na questão tipológica Do que ela representa Pra nós Do que ela aponta pra Cristo Mas eu sou a favor também Eu tô entendendo os dois Mas o que que acontece É É uma cultura nossa também É uma cultura cristã e bíblica E eu entro mais Eu concordo também Com aquilo que o pastor fala De por exemplo Nós não temos que Nos amoldar Nos moldarmos na cultura Mas nós temos que entrar na cultura A estratégia que ele falou Muito bem falado Sobre o Espírito Santo Que ele usou uma situação Que era cultural Mas para aproveitar E inserir a cultura Do evangelho Aproveitar aquela população ali De forma estratégica Esses pastores Que fazem isso de uma forma séria Não aqueles repetidores Mas que tem visão Eu creio que eles estão usando Uma aglomeração De pessoas que estão ali Nunca mais vai ter Para entrar ali Que eles foram para ouvir Samba Eles não foram para ouvir Música sertaneja Forró Eles foram para ouvir isso Então você entra aqui Para readequá-los E trazê-los Não para a igreja Querer formar um bloco Para ir para a Sapucaí Agora É uma coisa Que a gente tem que pensar também Na questão etimológica Da palavra cultura Porque a gente fala assim Mas é cultura Nós temos que herdar Mas a cultura Tem a ver com o culto Que aquela nação faz Com aquela comunidade Ou civilização faz Toda cultura Ela é formada Pelo culto Que aquela nação Aquela comunidade faz Tem a ver com fé Tem a ver com o espiritual Tem a ver com o crença Então critério Vamos evangelizar Uma tribo indígena Nós temos que separar O que são dogmas O que é doutrina bíblica Alguns falam assim Ah, mas não pode mudar a cultura Porque a cultura deles É a poligamia Tá Por quê? Porque isso tem a ver Com a forma de culto A origem da palavra cultura Tem a ver com culto Né Então que culto aquela tribo faz A uma divindade Que permite poligamia E estimula orgias Como uma forma de ser venerada Então nós temos que mudar Essa cultura É o que confronta O princípio bíblico Tem que ser modificado Exatamente Mas eu não tô discordando Só tô entrando em pontos Mas Vamos rapidamente Nem eu discordo Mas Confrontar do que adequar Mas eu vou falar uma coisa Talvez vocês até concordem Mas Uns pensamentos loucos Que vai acontecer na minha cabeça Durante o debate Eu não acharia Claro que você tem Uma visão muito de doido Mas unir uma galera Meu irmão Não Juntar uma galera de igreja Não sei se é Um dinheiro bem investido ou não Juntar uma galera não sei o que E como é que é Pra acessar Esse negócio de acesso De escola de samba Primeiro nível Vamos fazer uma cristã Meu irmão E vão ter que transmitir ao vivo Vão ter que transmitir ao vivo E a gente não vai botar a mulher não não Vai botar a gente lá Fazendo E vai pregar Vai ser inenredo mesmo E vai ser transmitido ao vivo Para o Brasil inteiro Porque já que ele falou Que aquilo ali é um grande macumba Numa avenida Num momento a gente vai Meu irmão Quero ver Bixinho doidar lá no meio Vou desandar o pirão dele O que? Vamos rápido break Não sei Só joguei aí Você vai me bater depois Eu sei Vou apoiar na rede social Uma aula rápida de samba cristão Do pastor Ronaldo É assim ó Ele vai ensinar como pode sonar Daqui a pouco a gente volta Eu quero só abordar no último bloco Vamos olhar também Entramos nisso Cultura Carnaval como cultura Como isso afeta a gente Por quê? Tirando a festa da carne E tudo A gente sabe que algumas coisas Podem mudar o significado Tá? Também não sou Por exemplo A gente fala E aí tudo bacana O culto hoje foi bacana Bacana vem de Bacanal Que vem de Baca Que vem da mesma raiz Da palavra carnaval Mudou o significado Não é errado Fala bacana Não é errado Porque não é Um carnaval Não é Carnaval como cultura Tirando toda a rede de idose É possível Por exemplo Hoje Isso foi uma pergunta Que a gente falou Sobre isso essa semana Todas as escolas públicas Particulares O que for Escolinha de criança Escolinha da minha filha Que é uma creche A gente vai ter uma festinha Não bota o nome de carnaval E tudo Mas bota uma festinha Fantasia de princesa De não sei o que De marinheiro Se tem essa questão De fazer bailezinho Não botaram o nome De carnaval Entendi porque Quiseram respeitar Mas existe a alusão Nós estamos nessa época Expriminar É ruim É errado Para uma família cristã Deixar o filho Participar de uma festinha Dessa O pai Você acha que isso Entra o diabo Usa disso Vamos rápido Break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O Antenaldos volta já já Último bloco Último bloco do Antenaldos a geral Tem como preparar o hino Enredo mais uma vez Porque o Ronaldo Não, tô brincando Mas prepara só pra mostrar A pessoa que o Ronaldo Nem o forró Nem o boi-bombado Não aprendi nada Lá do Amazonas Imagina aqui do Rio Nem o peteca Nem o forró Nem a lambada Perdi tudo isso aí Não aprendi nada Tá gelado esse crente então Como cultura carnaval A gente Acabei de falar Dei exemplos Na vez passada Tudo que é escola Escolinha Creche Faz bailezinho Botando o nome Eu não falo Ah bota aí Vem aqui um dia Bota uma confraternização Dos pais Uma festinha E eu recebi isso Descolhendo a minha filha E tudo A gente fica assim Ih, será que é Que não é Não tinha nome de carnaval Mas era bailezinho Fantasia Seu filho Não sei o que E sempre vem aquilo Dos pais Caramba Acontece muito também Nas escolas É errado Vamos lá É errado Pô meu filhinho Você vai proibir a criança De fazer isso 4, 5 anos Às vezes pode parecer Vocês acham que é perigoso Não é Como é que vocês entendem isso André, uma demonstração clara De que toda a nossa cultura Ela é extremamente pagã E aí o que eu falo É por isso que a gente Trabalha muito com confronto Hoje em dia E não inserindo Uma nova cultura Na mentalidade do povo Porque por exemplo Qual é o colégio Que comemora A não ser que o colégio Seja cristão Algum evento Alguma festa Que inclusive o cara O aluno que tá lá Que não é cristão Ele vai ter que aderir Não existe isso Então a gente entra Não Mas às vezes tem festinha De ano no natal Assim Mas o que eu tô dizendo É o seguinte A páscoa tem festinha Em colégio Não pode mais A gente entra A páscoa tem festinha Em colégio Não tem Tudo bem Mas não traz Uma conotação diferente Mas por exemplo Às vezes ofende Até a concepção De quem é cristão O problema da páscoa É o coelho Que colocam lá Ofende O que eu digo é o seguinte Isso pra mim É uma demonstração Eu não quero nem discutir Esse mérito Se participa ou não Eu por exemplo Eu sempre fui proibido De participar dessas coisas Desde a minha fase de criança Meu pai não deixava A gente participar de folclore A gente perdia nota Às vezes no colégio Por conta disso Era proibido Entendeu Ah não vai participar Não Meu filho não vai participar disso Ele ia lá Reclamava Se não colocar a nota dele Aí vai ter problema comigo Porque isso é uma questão cultural Não sou obrigada a aderir isso E tal Aí resolvia lá do jeito dele Então eu sempre tive Eu sempre fui proibido Deu certo Talvez uma das melhores maneiras Você que é querido Sou cristão Ele sempre se põe Na minha religião A gente não concorda com isso Por mais que seja uma questão Eu já vi escolas Que dão outras maneiras De questão Hoje algumas trabalham Outras alternativas Mas falam Meu filho não vai participar O filho até se sente mal Mas Você vê o paradoxo Ao mesmo tempo que eu sou A favor do evangelismo Não tem jeito É uma contracultura Exatamente Só a favor do evangelismo Porque eu falei Existem músicas É engraçado isso A gente faz blog de carnaval Pra evangelizar Mas na fecha do colégio A gente não deixa Realmente é um paradoxo grande Por que que é um paradoxo Por exemplo Que eu digo Existem Por exemplo Músicas A gente quer obrigar Os jovens a gostarem E ouvirem só um tipo de música A usar dentro do culto Existem músicas que são pra culto São mais sacras E existem músicas Ritmos Que não São boas São do diabo Mas eu não posso obrigar Um jovem que era roqueiro Ele agora tem que obrigar Não Ele vai tocar lá O estilo de música Lá sacra Pro domingo Que é de adoração E tudo Mas ele pode tocar O rock dele cristão Isso não é pecado Agora o que que acontece É Ao mesmo tempo Por exemplo Nós fazemos uma festa Que a gente chama Roça do Senhor Lá na nossa região Que alusiva Exatamente A festa junina A festa junina Nós pesquisamos Eu dou uma aula Um mês inteiro Explico a origem Qual o significado De quadrilha Que você fala em quadrilha O pessoal pensa Que é quadrilha de assaltante É um ritmo de dança A gente explica por isso É Exatamente No Brasil Exatamente Agora já mudou a cultura Mudou a cultura Não é Mas é isso Mudando Quadrilha agora já é Estão roubando até A nossa cultura Petralha agora Agora por exemplo Uma das diferenças Que a gente faz Na nossa festa Lá na Roça do Senhor A gente não coloca As pessoas vestidas Nas danças Maltrapilhas Nem com Com dente pintado De preto Não A gente coloca elas Bem arrumadas Com roupas Típicas Por quê? Porque eu estudando Eu ensinei Eu mostrei isso pra eles Que por exemplo Aquelas festas Eram feitas Como uma forma De venerar As divindades Pelas colheitas Por tudo Nós vamos tirar isso E vamos declarar Que tudo pertence ao Senhor Agora E também Essas formas De se vestir Era pra ridicularizar O homem do campo E nós não vamos Ridicularizar o homem do campo Nós vamos mostrar O homem do campo Que tem Jesus Bem trajado Bem arrumado Então Essa é a proposta Que a gente tem E a gente explica isso Fazer um queima de fogo Interdita tudo lá Agora o que que acontece Quando se fala Em participar Dentro da escola Nosso filho nunca participou Ele tá aqui até Nos bastidores Tem 11 anos Mas daqui a pouco Ele vai participar Exatamente Porque há Essa adesão Entendeu Se a gente fala De cultura do reino Então existe cultura nossa O que eu quero Que pense o seguinte Por exemplo Hoje Eu não sou contra A questão de ter A festa lá da roça Seja lá o que for Mas pensa o seguinte Antigamente Algo que Ninguém concordava Porque era a festa De São João E tal As igrejas aderiram E essa não aderiu Com sentido de confronto Porque hoje Ela faz parte Da cultura das igrejas Não é mais por confronto Não é pra alcançar O cara que gosta Da festa junina Não depende Entendeu Mas na maioria dos casos Eu sou contra A gente salvou A pessoa Eu não tô questionando Não de evangelismo É da igreja É da igreja Mas se você põe Que obra esforçada Eu não acho Não tem pecado Não tem problema nenhum Mas se você põe Uma proposta Diferente da que eles fazem Eu discordo Pra mim é confronto Se você fala Que aquilo A dança vai ser diferente Você vai mostrar Uma moda de vestir diferente Todo ano nós falamos Nós declaramos Mas o que eu acho Que ele tá falando É até o ambiente em si Carnaval Tu vai onde tá o carnaval São João Você faz dentro da igreja Já mudou o ambiente Pelo ambiente em si Você já Acabou contextualizando Ok Aí por exemplo Se você fala Aí é por isso Que Aí você vai Vai bater lá No Ezequiel Teixeira Que bota o bloco na rua Que faz a festa Mas ele tá fazendo Dentro do carnaval E quer dizer A gente entra Numa dicotomia Muito complicada Porque a gente Tenta converter Uma festa Que é pagã E coloca dentro da igreja Aí a outra Não pode ser convertida Não tô sendo a favor Disso não Eu só tô tentando Trazer pra debate Mas vou te levantar O que que eu entendo disso A resistência Que a igreja tem Então Diante dessas festas Não é com conotação Religiosa Pagã Tem a ver com Olho Isso Por quê? Porque o carnaval É uma festa de nudez E de É mais a questão visual Do que a questão Do propósito Não, não Essa é a questão de verdade Qual a grande dificuldade Da gente entender O evangelismo também No carnaval Ah, porque o pessoal Vai dançar e tá usando Roupa diferente Então calma aí Ninguém falou da música Que é cantada Ninguém falou do Porfato que eu distribuí Tá falando Ah, porque ele tá Com uma roupa diferente Então é sempre O aspecto visual Que vai complicar Porque hoje a gente É muito assim Ninguém cita de fato Por exemplo Espiritual Isso É a questão Porque Vai pensar Que é carnaval A festa da carne Não deixa A minha sogra uma vez Eu não tô questionando A minha sogra uma vez A gente vai ter Um problema Eu vou ter Dois problemas Sobre isso Sério mesmo André Eu falo especificamente Sobre essa questão Da nossa festa Que a gente faz lá Enquanto tá rolando a festa Nós estamos com o QG Numa sala de oração Não, perfeito Não, eu entendo Eu não tô questionando A sua festa não Eu participo às vezes E dá mais gente Do que nas outras festas Porque nós vamos falar assim Vamos mostrar como é que o cristão Faz uma festa regional E lota Entope Muita gente entrega a vida Mas o que eu tô falando O que eu acho Que o pastor Eves tá falando E isso não é nem E ele falou Às vezes Que até ele faz também Não é pra falar mal Às vezes Mas assim Por exemplo E eu tenho que concordar com ele Eu já fui pra festa Cada um tem o seu nome Festa sem João Com Jesus E não sei o que Eu não vejo apelo Não é uma festa evangelística É uma festa para a igreja Para os jovens da igreja Que gente Não é pecado Não tem nada errado agora Faz alusão A São João Tem fogueira A nossa até tem convite A nossa até A gente prepara um momento Estratégico para convite Mas eu digo assim Mas também vira um momento Da igreja E claro Isso não é a mesma estratégia Do que um evangelismo No carnaval Até porque Eu entendo assim Pelo que eu conheço Pastor Ezequiel E talvez de um ou outro Que depois deles Eu não conheço mais nenhum Não é a festa Do carnaval da igreja É um evangelismo De pessoas Tem nada Aquilo naquele dia Em dois dias E acabou Não tem nada Tem até ensaio O que o pastor faz São raros os carros Uma pessoa que pensa Que projeta Que tem uma estratégia Que gera uma logística Espiritual Agora Na grande maioria das vezes Os pastores Eles simplesmente fazem O que o outro faz Porque virou Modismo E na época Todo mundo faz A gente vai fazer também É uma coisa sem unção É uma coisa sem exa Exatamente E a questão É criar Formar uma opinião própria Exatamente Formar duas opiniões Isso Exatamente Pastor Ezequiel A gente está com dois minutos Para terminar Agora só essa questão Da escola Vocês vão curar comigo Um próximo programa Que é o luto Eu estou falando O pessoal da profissão Deve estar doido Só que a gente vai Vou lutar agora o luto Porque acho que tem que fazer Mais um programa sobre isso Que os dois programas Vai ser na época Do carnaval Esses dois programas Pode falar Fred Aqui no ar Porque a gente tem que falar Mais um pouco sobre isso Sobre como as pessoas Igrejas podem abordar Se os pastores Podem ficar mais um programa Para a gente continuar Falando ainda sobre Desobramento Porque essa questão Da cultura E como a gente entende isso Nos ambientes de escola No ambiente Enfim Qualquer ambiente social Que uma criança participa Se a aula de inglês Se ela faz um futebol Um judô Tudo Eles tem essa festinha E tem várias Envolvidas Tem outras Com certeza Como a igreja Deve lidar Diante disso Exato Isso vai ser depois Da quarta-feira de cinza Vamos ver Aqui A gente vai debater Porque tem um critério Do pastor Que o pastor falou assim Não, mas ele um dia Vai participar Não Se ele é inserido Ele não vai Hoje meu filho Ele já sabe Argumentar com a professora No dia do Halloween E eles dão o trabalho Separado Porque ele não faz No período do Halloween Pastor Porque nós explicamos A origem dos espíritos Obrigado pela presença De vocês aqui No Atenado Geral Agora o São Berredo Pode colocar Não O São Berredo É provérbios 14 É o caminho que o homem Parece direito Mas o final É o caminho de morte Rola aí gente Até no riso Tem dor Coração E o fim Da alegria Tristeza Termina no luto É isso aí Gente obrigado Pela sua participação Pastores Olha que papo bom Eu tenho mais dez coisas Ainda pra gente abordar Aqui quem sabe No ano que vem Ou talvez No próximo programa Não sei Mas obrigado Pela sua audiência Participe do Atenados Mande a sua pergunta Mande seus comentários Sobre esse nosso programa Se você tem dúvidas Pergunta que a gente Vai responder No programa Do fim de semana Do início da próxima semana Que é o Perguntas e Respostas Que são os resquícios De dúvidas e curiosidades Que ficaram durante a semana Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E te guarde Durante esse período E até o próximo Atenados Na geral Tchau, tchau Paz de Deus E até o próximo Atenados Obrigado.